Aqui é o nosso barco, todos os dias. Nós temos três barcos, mas esse é o principal. É o Bruno, o Léo. Eu estou aqui fazendo a reportagem para vocês, mostrando um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho. É pesado às vezes, mas a gente gosta. É o Brunão, quarto dia ou terceiro dia de trabalho? Quarto dia. Quarto dia, mandando bem pra caramba, o cara mergulhador, napo. Estamos aí fit. É, ficando cada vez mais fit. E ali também tem o Léo, sangue nos olhos também, menino. Tudo minha cria. Os caras estão ficando tudo bom. Aí mostra a city, a ópera. E aqui é o nosso escritório de todos os dias. Essa aqui é a famosa ópera house. Como vocês podem ver. Nossa, agora não vai caindo aqui. Ainda não tem outro barco. Agora com o motor na mão. Beleza, Léo? Beleza. Beleza, Zé? Isso não é um bom momento. Um, dois, três, quatro. Isso aí é um pouco da atmosfera do barco quando as coisas não dão certo. Mas, enfim. A gente está aqui em Miriorraba. Aqui é onde basicamente só tem veleiros e pequenos yachts. E o barco da vez é esse veleiro aqui, Benetton. Francês. Irado. E a gente fazendo isso. E a gente aí tentando fazer o compressor funcionar. Conectamos ali o tanque. Zé está ali nas preparações finais para o salto na água. Léo tentando solucionar aqui, fazendo o possível. Joga um green aí. E é isso, Zé. E é isso, Zé. Você vai ter uma mão, por favor? Tchau, meu amigo. O que deu? É, essa é a nossa vida dura. Fica aqui molhado. Natação todo dia. Água 22 graus. 22 graus. Verão. É mais isso aí. Austrália não é Disney, não. Austrália não é Disney, não. A gente vai ter uma família lá. Estamos todos bem. Mostrou o Shard Shield? Já. Repelente de tubarão do nosso carro aqui. É, vou mostrar aí. E é isso, estamos... Estávamos aí. Protegidos graças ao Léo, que gastou uma grana investida no equipe. A gente vai comprar o nosso. Se não comprar, a gente vai rachar a coelha aí, a gente vê o que faz. Borde o tubarão, irmão. Aqui é Bruno. Fazer o primeiro search. Está gravando já. Vamos lá para o Panahá. Eu e o Zé fazemos um search aqui. E é isso. Simbora, homem. Oceano Pacífico, de background, buddy. E ali, Léo e Zé. Oceano Pacífico, de background, buddy. Oceano Pacífico, de background, buddy. Hoje é o típico dia de verão. A gente vai levar o sol para isso. Água, cristal, sol, escaldante, água, temperatura maravilhosa. Está parecendo a Bahia. Está parecendo até a Bahia, ôi. Olha para aí, olha para aí, olha para aí, olha. Esse homem está aí com a muléstia. Ah, sou. Oceano Pacífico, de background, 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 de